Olá, hoje falei no tutorial para criação de cenário. Usaremos o Sumo Paint, é só entrar na página, abrir um novo e pegar aqui a linha, botar mais fina para a gente poder desenhar. Começamos com o desenho como se fosse a frente do palco. Vamos imaginar que aqui é a frente do palco, vamos fazer uma linha, pegando essa linha, como se fosse o procênio. E a partir daqui, a gente imagina o fundo e o centro do palco. E aí começa a fazer os rompimentos, que são aqueles panos que ficam na lateral do palco, para demarcar a coxia. Você marca embaixo, faz uma linha até em cima. Faz três, vai subindo. É só fazer um tracinho, desse tracinho, puxar uma linha até lá em cima. Faz outro tracinho, terceiro, e já vai dando a dimensão tridimensional, que a gente consegue construir um palco. Não fica aquele desenho simples, infantil. Já que vocês são adolescentes, dá para trabalhar uma coisa mais profissional, construindo um palco tridimensional. Mais uma coxia saindo, como se fosse um tecido, que a gente chama de rompimento. Outro, o terceiro, um tracinho e sobe até lá em cima. Isso é bem simples. Os alunos gostam de fazer porque parece magia. E lá atrás a gente faz o fundo, pertinho do chão, a gente faz o fundo. Aí já dá a impressão de que a gente está olhando para o palco. E no meio é o tablado, que é o espaço cênico, que é o palco. Aqui, a gente vai montar qualquer coisa. Vamos fazer uma árvore, uma espécie de algo em pé. Vamos abrir um pouquinho, vamos fazer uma árvore. Vamos lá. Isso, a base é aqui. Vamos escolher uma cor. É só clicar em cima que abre. Você escolhe a cor. Ela vai aparecer do lado. Pode ir lá escolher, mas vem aqui. Escolhe a cor. Ela se divide. E você dá OK. Verde. Vou escolher um verde para fazer a base da árvore. Verde e verde. Eu dou OK. Já posso ir lá desenhar um monte de matinho. E a gente tem que esticar e puxar a curva. E fica. E vai fazendo. Vou acelerar aqui. A gente pode também dar uma sensação de luz batendo na lateral com cinza. O resto. Dá sensação de luz batendo. Depois vocês vão ver como vai ficar com o colorido. É sempre bom. Porque estava muito preto. Apesar que isso tem que representar o cenário. Vamos lá. No preto de novo. Vou desenhar aqui uma casa. Ou como se fosse uma casa. Pense que teatro é faz de conta. Nós não estamos desenhando uma casa de verdade. Eu nem sei que peça é essa. Eu estou dando só um exemplo. Então a frente da casa. Um quadrado. Isso aqui é mais ou menos uma parte de cima. Linear. E vou botar uma lateralzinha para o ator poder ficar escondido aí. Vou pensar como cenário né. Isso. Aí desenhei. Aquela linha que está lá atrás. Eu vou dar uma apagada. Vou pegar a borracha. Eraser. quadrado. E vou pegar. Ó. Vou botar quadrado. Porque fica mais fácil de apagar. Agora que a gente apagou. Vou pegar uma linha. E vou fazer a frente da casa né. Vou imaginar aqui. A porta não. A janela. Vou botar uma janela. Vou botar uma janela com uma porta. É. Vai que a gente consegue fazer uma cena legal né. Vou dar essa sugestão. Botei em diagonal. Porque. É interessante usar a diagonal. Dá a sensação de movimento. Mas. Você pode fazer. O cenário que quiser. Pode desenhar no fundo. Aquela. Aquele. Ciclorama. Que está lá no fundo. Deixa eu botar a cor. Agora a gente vai pintar com balde. Vou botar uma cor. Essa cor aqui. Amarela. Vou lá no balde. Balde. Isso. E. Ó. Joguei. Vou jogar na lateral também. Como se fosse. A cor da casa. Vou botar uma cor colorida. Na janela e na porta. Agora. É. No teto né. Esse teto está parecendo mais. Que a lateral do outro lado. Mas tudo bem. Vou botar uma cor de telhado aqui. Vamos botar um céu lá no fundo. Um cinza bem escuro. Porque preto é horrível. Esse ficou legal. Ó. Normalmente é preto né. Mas aí fica pretão. No chão a gente põe. Um. Uma coisinha mais. Escura. Mas não tão escuro. Como se fosse um barro. Escuro. Por isso que eu vim nessa cor. Joga com balde. Ah. Ficou bom. E na frente a gente põe um colorido. Interessante. Tá pronto aí. Aí a gente vai salvar. File. Save. Aí tem três opções. Sumo. É. PNG. O JPEG. Vai no JPEG. Coloca. O nome que você quer. Espero que você tenha gostado. Um, eu vou deixar. Tchau. Tchau.